Olá meus amigos, muito boa tarde. Estamos terminando mais uma semana e daqui a pouquinho vai começar o sábado. Eu estou aqui para desejar a você e a sua família um feliz sábado. Quero lembrar a você que quando Deus fez o mundo, quando Deus criou todas as coisas de acordo com a palavra de Deus, ele fez tudo em seis dias. Aí no sétimo dia ele descansou, abençoou e santificou. Sabe por quê? Porque o sétimo dia que recebeu o nome de sábado é o dia reservado por Deus para o descanso físico, emocional e espiritual. Então o sábado é um dia diferente, é um dia separado dos demais da semana. Quando você separa esse dia para estar na presença de Deus, para meditar nas obras que ele fez, para meditar no seu poder, na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia. Você para meditar nos mínimos detalhes, como por exemplo o ar, o fogo, o vento, a chuva, a água, o ser humano, um bebê, as árvores, os peixes, os animais. Tudo aquilo que Deus fez revela exatamente a identidade do Criador. O sábado é um dia de adoração desse Deus maravilhoso. Então eu venho desejar a você um sábado muito feliz e não esqueça que amanhã cedo é momento de ir à escola sabatina a partir das nove horas da manhã e ao culto divino a partir das dez e meia da manhã. Você é meu convidado especial, minha convidada especial para fazer o pôr do sol daqui a pouco, o culto do pôr do sol e para ir à igreja neste sábado. Deus abençoe você, a sua família e a sua vida espiritual. Em nome de Jesus, amém.